Inseção em 10 segundos. O desativador foi recuperado e desativaram a bomba. 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 Abriu coisa espaçada, sai daí eu vou atacar a smoke Tem nem a primeira da ribana Corta, 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 nossa senhora Tem nem a segunda da ribana Thermite comigo Thermite comigo Peguei Não peguei a Thermite, peguei a ribana Eu sei, Thermite tava comigo, não, Thermite tava comigo, relaxa Ó, buraco de minhoca de novo Se f*** Quer ajuda aí? Mara, é que tem, tem no azul aí também mano, Thermite saiu fora O cara vai Thermite aqui Lucas Oi? Thermite ao sapão velho Não Tá, esse aqui eu saio Tem armite tá aí em cima né? Tá, o barulho da arma dele Tá Seja já daquilo 15 segundos Vamos pular de qualquer jeito agora Só cuidar outro bomb O cara tá plantando 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 Vem cá, se tiver coragem Quero dar um último agente aliado Porra, mas eu falei que preciso de ajuda Ai, eu tava nas costas pô Não tinha como Mas costas da onde? Você tava lá no ar Olha lá, buraco de minhoca aí ó Olha o Daniel também Mas deixa o cara aí O cara entrou dois lá no outro lá Ah, de clash eu não tinha que fazer mano Era um burro do nosso time também Esses doentes aí Ficarem dando a cara Mano, que raiva que me dá disso mano Se os cara soubessem ainda E matassem Mas não velho Os cara dá a cara e não matam mano Os cara quer ser agressivo e não vai velho Não funciona Os cara parece que não serve pra isso mano Quer ver Jordan como é que fica? Isso aqui que eu não queria Fica mó ruim de jogar Quer ver ó Deixa eu te mostrar Fica mó ruim de jogar ó Quer ver ó Deixa eu te mostrar Fica mó ruim de jogar ó Quer ver ó Fica mó ruim de jogar ó Precisamos encontrar a bomba Ah então tem que ir na... É na... É na... Ah, tirei, pode pá, olha lá, agora sim, pelo 5 segundos, o desativador foi recuperado, uma bomba deve ser localizada e desativada. Só tava quebrando a barricada. O que é isso, velho? A bomba foi localizada, prosseguir com desativação, um agente aliado restante. Esse cara tá olhando pra fora porque tá na Disney? Não, 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 não. Onde está ele?